Fiquei feliz com o Senhor, distante das agonias Por ver eu disse presente, juntamente a Cláudio Dias Um espetáculo de rima no circo das poesias Eu vou de tudo descobrindo a ciência onde a caniga habita Com mim não pode ter dor e com a viola casquita Que o encontro desta casa afeta fica unida Ouvir o povo abrita, caminhando no páscoa Vamos beijar as estrelas, abraçar o céu azul E ser a cantiga maior para o povo das onças Eu cheguei na zona sul sem precisar de alarde Não me escondo do trabalho e você não se acovarde Para a gente entrar na noite cantando o final da tarde Eu paro, eu não sei covarde, filho, o meu céu descoberto Vim de um nordeste cantar para os alunos de aberto Sendo no chapéu de palha de todo jeito nascer Meu trabalho eu me desperto, faço isso todo mês Aqui vem como poeta, mas eu já vim com freguês Hoje a tarde de domingo o encontro é pra vocês Eu regressei outra vez pra cantar nesse ambiente Você veio aqui de novo, agrada, faz de repente Que num salão de alberto tem rastro dos pegadinhos Eu cheguei e estou contente, notei que você conhece Que o corpo da cantoria às vezes sente um estresse Mas eu vou tirar cantando para o povo que conhece Lupinho a gente se aquece, quer pra ver se o verso vem Ninguém pensa em cantar mal, vamos tentar cantar bem Cantando todos os mistérios que o corpo da noite vem Me expresso pra cantar bem, sendo um artista o calor Entro no chapéu de palha, saio no chapéu de couro Porque eu sou garimpeiro e vivo procurando Se o verso é comum